Os meses mais frios possibilitam um estímulo na reeducação alimentar baseada no consumo de frutas e legumes imprescindíveis para o bom funcionamento do organismo. Saiba o que é recomendado consumir durante o período mais frio do ano. Com a queda das temperaturas, muitas pessoas aproveitam a ocasião para promover mudanças em seus hábitos alimentares. A necessidade de uma dieta mais saudável associada aos reflexos positivos causados à saúde quando se tem uma alimentação adequada são fatores que incentivam a promoção da reeducação alimentar durante esse período. Essa nutricionista acredita que uma alimentação equilibrada em que se leve em conta o valor nutricional na hora do consumo dos alimentos seja o caminho adequado. Nesse período precisamos sim manter a ingestão de frutas, legumes e verduras para manter a biodisponibilidade de vitaminas e minerais. Esse período do inverno é tendencioso os resfriados. As doenças respiratórias ficam mais presentes. E onde que nós conseguimos adquirir em grande abundância, em grande biodisponibilidade as vitaminas e minerais? Nas verduras, legumes e frutas. Então elas devem sim fazer parte da alimentação diária. Entre os alimentos recomendados, os destaques vão para alguns tipos de legumes e verduras, como a abóbora, a batata doce, o inhame, a mandioca e o pimentão. Já em relação às verduras, tem destaque o alho, o brócolis, a couve, a couve-flor e o espinafre. Também é a época do agrião, da mostarda e da rúcula. Todos esses são considerados boas opções. O próprio organismo necessita de alimentos que tenham uma alta concentração calórica e que eles sejam, de certo modo, em temperatura quente. Então, um cuidado, uma dica, uma orientação do nosso telespectador durante esse período do inverno é procurar preparações que tenham um equilíbrio calórico. A quantidade do carboidrato, da proteína, do lipídio, ela tem que ser a mesma, ela tem que ser em harmonia. Então, até mesmo a distribuição das verduras, dos legumes e das frutas também tem que ter essa mesma proporção. Esta outra especialista alerta sobre uma questão super importante, a necessidade de se hidratar adequadamente durante esse período. As principais dicas são tomar água com frequência e, no caso dos sucos, que se dê preferência à forma natural da bebida, já que os produtos industrializados podem trazer riscos à saúde. É importante manter uma hidratação todos os dias. Você pode utilizar água saborizada, colocando algumas rodelinhas de frutas cítricas na água. Isso vai ajudar na hidratação no inverno. Deixar sempre uma garrafinha próxima, para que você sempre lembre de estar tomando água o dia todo. E você pode também investir nos chás, que nesse período de frio vai trazer conforto e vai ajudar na hidratação. E sempre que for optar por uma bebida, preferir os sucos naturais e evitar os sucos industrializados. Existem pessoas que preferem esses tipos de alimentos, levando-se em conta os benefícios que eles trazem para a saúde. Já outras se veem obrigadas a consumi-los. É o caso dessa professora, que desde 2007 não come carne e dá preferência aos alimentos vegetais. Isabelle conta que seu organismo passou a rejeitar produtos de origem animal. Todos os tipos de carne e ovos. O meu organismo estava rejeitando a carne, não sentia vontade de comer carne. Já frequentava as feiras orgânicas, comprava os alimentos e os vegetais e faço minha comida em casa mesmo. Às vezes eu vou em algum restaurante vegetariano, mas a gente come melhor quando come em casa.